Mas ontem também, gente, teve um homicídio registrado aqui na madrugada de Três Lagoas, né? Ontem de madrugada um homem foi morto no Jardim das Hortências, aqui em Três Lagoas, foi morto com cinco tiros e a polícia também está investigando este caso, né? O comandante aí da polícia militar, ele falou sobre esse caso, mais esse homicídio registrado aqui na cidade, que está sendo investigado pela polícia. Informações que nós temos apenas dão conta de que ontem o 190 foi acionado, acionaram a polícia militar, a respeito de uma ocorrência onde havia um indivíduo ao solo em sua residência e possivelmente vítima de disparo de arma de fogo. A viatura foi até o local, tá? Identificaram, realmente chegaram no local, já havia uma equipe do SAMU que tentou reanimar a vítima, porém já estava em óbito, tá? E a guarnição, quando fez o levantamento das informações, não havia nada de concreto, tá? A esposa da vítima apenas relatou que ela estava dormindo e que a sua netinha, que ainda estava acordada, escutou quando alguém chegou e chamou o senhor, a vítima, chamou até fora lá da residência, quando ele foi atender, escutou-se os disparos. A criança até pensava que eram bombinhas, quando foi observar, viu o seu avô caído ao solo. Essas foram as informações iniciais que nós tivemos e que a identificação da vítima só foi feita por parte dos familiares, mas não sabemos ainda a motivação, tá? O que sucedeu, o que levou ao homicídio desse indivíduo. Então, ainda ninguém foi preso, ninguém foi identificado como autor, não sabia se a vítima tinha alguma desavença? Ainda não foi levantado isso, a motivação. No entanto, equipes da Polícia Civil, que já estão com as informações, já fizeram a coleta do depoimento da vítima e de algumas possíveis pessoas que também têm visualizado ou presenciado, ainda está bem assim, bem no início, tá? Para a gente fazer algum juízo de valor. Mas a Polícia Civil dará conta aí da missão de fazer o levantamento e dentro das próximas horas ou dos próximos dias, com certeza, os autores ou o autor será identificado.